Mano, eu acho que eu já entendi como é que funciona. A gente vem aqui, ó. Vral, meu parceiro. Vral, meu parceiro. Derrotamos aqui um titã já, mano. Cara, na verdade eu arranquei o braço do titã, mano. Cara, eu não sei muito bem o que a gente acabou de fazer não, mano. Mas beleza, cara. Nossa, acertei a nuca? Acertei a nuca, eu achei, hein? Eu acho que eu acertei, hein, mano. Será, meus amigos? Cara, tem até um caninho aqui, mano. Será que os titãs aqui são NPCs, cara? Tô começando a achar que sim, meus amigos. Mano, esse titã não morre não, cara. Ah tá, mano. Derrotamos ele aqui agora, cara. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar. Lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux. E também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox. Onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes. Pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro. Então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, estamos aqui, meu parceiro. Num Titlet Attack on Titan, meus amigos. Isso mesmo, cara. Um novo jogo de Attack on Titan aqui. Que foi lançado recentemente aqui no Roblox, tá ligado, mano? Então, antes de mais nada, meu parceiro. Já deixa o like e se inscreve no canal, meu doutor. Porque hoje, meu parceiro, a gente vai conferir aqui esse jogo, mano. Lembrando, o link do jogo vai estar aí também. No comentário fixado pra quem quiser tá testando, tá ligado, cara? Então, bora aqui, bora, meu parceiro. Seguinte, meus amigos. Tem como a gente, basicamente, customizar aqui o nosso personagemzinho, tá ligado, cara? Mas, mano, assim como todo jogo de Attack on Titan que a gente já jogou aqui no canal, eu provavelmente não vou jogar esse jogo por muito tempo. Então, eu vou montar o meu personagenzinho aqui de qualquer jeito, tá ligado? Eu não vou colocar, tipo, sei lá, esse cabelo daqui já tá da hora, tá ligado? Mano, acho que eu vou deixar esse cabelo 2 aqui, mano. Acho que esse cabelo 2 aqui tá interessante, meus amigos. A roupinha pode deixar de que tá. Deixa eu ver, a jaqueta? Não, deixa eu ver a jaqueta. Capa? Tem capa? Não, cara, capa é Game Pass, meus amigos. Se vocês quiserem aí, mano. Cara, carinho, hein, mano, carinho. Mas não tem problema não, cara. Vamos vim aqui, então. Deixa eu ver. Mano, não tenho nenhum cabelo que seja daorinho, não, mano. Parecido com o que a gente usa atualmente no Roblox, cara. Ó, tem esse, mano, mas não é muito parecido, não, cara. Acho que eu vou deixar aquele segundo mesmo, mano. Achei daorinho, ó. Aquele cabelo lá, tá ligado? Ó, tem esse daqui. Eu acho que eu vou deixar esse, hein, mano. Vou deixar esse daqui, meu parceiro. Tô bagunçadão, tá ligado? Esse daqui, mano. Parece muito com o Eren, né, mano? Cara, eu vou deixar esse daqui mesmo, meus amigos. Daí a gente vem aqui, ó. Ah, tá, dá pra gente rodar aqui o personagem, tá ligado? Clicando no Q e no E, meus amigos. Interessante, cara. Vamos vir aqui, então. Next. Aparentemente a gente consegue alterar aqui a cor dos olhos. Eu vou deixar assim mesmo, porque tá da hora, tá ligado? Beleza, vamos dar um Donnie aqui, meus amigos. E vamos ver aqui agora como que tá esse jogo, tá ligado? Temos opções aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão, pra ver o que a gente consegue tá mudando por aqui, cara. Lukion, Left Graypo, Fast Mode. Ok, meus amigos. O jogo não tá me parecendo ser bem leve, tá ligado? Em comparação ao outro jogo que eu trouxe pra vocês de Attack on Titan há uns dias atrás. Então, beleza, meus amigos. Vamos entrar aqui. E vamos ver como é que tá esse jogo aqui, né, mano? Ó, dando uma olhadinha por aqui. Tá bem bonitinho. A gente coloca os braços pra trás, tá ligado? Parece no Naruto. E aqui a gente entra na partida, né, cara? Vamos entrar aqui na partida, já que já tá começando? Eu consigo entrar? Consigo, mano. Eu entrei até sem querer, tá ligado? Eu nem voltei em mapa nenhum, meu parceiro. O jogo só falou. Mano, você vai jogar, meu parceiro. E tampa aqui, né, mano? Beleza, cara. A gente só precisa saber como que a gente joga isso daqui, meus amigos. Assim como todos os jogos de Attack on Titan, provavelmente, mano, a gente deva ter que sair clicando aqui, né? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Achei que tava bugado, mano. No M1 aqui, né, no botão esquerdo do mouse, a gente tem aqui o ataquezinho. No M2 a gente não tem nenhum ataque. No E a gente tem aqui o gancho da direita. E no Q a gente tem o gancho da esquerda, né? A gente pode também pegar aqui e ativar aqui os dois ganchos ao mesmo tempo, tá ligado? Pra gente ter uma paradinha mais rápida, vamos dizer assim. Se eu apertar aqui e apertar o espaço. Ah, a gente tem a mesma paradinha, tá ligado? Tipo, um dashzinho a mais, mano. Um gás a mais, tá ligado? Da hora, meus amigos, da hora. O Control a gente faz alguma coisa? Tipo, se eu apertar aqui Control? Não, aparentemente não. O Shift é o Shift Lock e o Alt a gente não faz nada. Beleza, meus amigos. Mano, eu acho que eu já entendi como é que funciona. A gente vem aqui, ó. Vrá o meu parceiro, vrá o meu parceiro. Derrotamos aqui um Titã já, mano. Cara, na verdade eu arranquei o braço do Titã, mano. Cara, eu não sei muito bem o que a gente acabou de fazer não, mano. Mas beleza, cara. Nossa, acertei a nuca? Acertei a nuca, eu achei, hein? Eu acho que eu acertei, hein, mano. Será, meus amigos? Cara, tem até um caninho aqui, mano. Será que os Titãs aqui são NPCs, cara? Tô começando a achar que sim, meus amigos. Mano, esse Titã não morre não, cara. Ah tá, mano. Mano, derrotamos ele aqui agora, cara. Pelo que eu tô entendendo, então, a gente não precisa necessariamente só meio que ir nas costas do Titã, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, a gente consegue... Ó, minhas lâminas sumiram, cara. Cadê minhas lâminas, tá ligado, mano? Cara, eu não sei se bugou, cara. Calma lá, deixa eu apertar aqui alguns botões, meus amigos. Porque talvez a gente consiga... Ah, recarregamos aqui as lâminas, aparentemente, cara. Nem vi qual botão foi, mano. Só sei que a gente recarregou aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Tentar derrotar aqui o Titã, ó. Arrancamos o braço do Titã, meu parceiro. O bagulho é esse, tá ligado, mano? Cara, até que eu achei da hora, hein, mano? Falar pra vocês. Porque daí, mano, fica mais fácil pra mim derrotar o Titã, tá ligado? Eu não preciso necessariamente, meus amigos, ficar aqui que nem maluco, tá ligado, mano? Tentando bater nas costas dele, tá ligado? A gente consegue derrotar ele até mesmo, mano. Tipo, sei lá, arrancando um braço, tá ligado, mano? O bagulho aqui tá insano, velho. Deixa eu ver aqui, mano. O look que eu vi, acho que é no R. Deixa eu só ter certeza aqui, mano. No R. É no R, meus amigos. No R a gente recarrega aqui as nossas lâminas, então, quando elas quebram, tá ligado? Vamos ali pra cima, mano? Porque eu acho que eu consigo pegar esse Titã aqui. Nossa Senhora, calma lá. Ó, vou vir pra cá rapidão. Daí a gente vem. E vem aqui, meu parceiro. Nossa, calma lá, calma lá. Relaxa. Ó, vou vir pra cá. Daí daqui a gente já pega aqui. Nossa Senhora, morri. Nossa, morri não. Calma, relaxa. Meu amigo do céu, vou falar pra vocês. Joginho interessante, mano. Joginho interessante de verdade, meus amigos. E pelo que eu vi, o jogo não tá nem pronto ainda, tá ligado? Até porque o jogo não tem nem nome, né? Tipo, um Titlet seria tipo um jogo sem nome, vamos dizer assim, tá ligado? Algo sem nome, meus amigos. Vamos ver aqui, ó. A gente já vem aqui, ó, no outro braço. E perfeito, mano. Agora ele já não tem mais braço aqui pra atacar a gente, tá ligado? Se bem que ele tá tirando uma vidazinha minha aqui, hein, mano? Vou falar pra vocês, cara. Vou pegar aqui, ó. Daí a gente já vem aqui. Nossa Senhora. Pegou! Nossa Senhora, meu parceiro. Esse jogo é só bom, mano. Primeiro jogo de ataque a um Titan que eu consigo derrotar aqui os Titãs, cara. Ainda bem, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, eu vou derrotando os Titãs e aparentemente minhas lâminas vão aí carregando. Se eu apertar aqui no R, meus amigos, vocês poderam ver que a gente gastou a lâmina. Então, no caso, essas barrinhas aqui são as lâminas, tá ligado? Hum, interessante, mano. Interessante. Vamos ver aqui, então, nesse Titã. E já toma ali, meu parceiro. Já perde o bracinho aí, mano. Calma lá, calma lá. Opa. Relaxa. Pronto, já foi. E já vem nas costas. Nossa, quase. Nossa, eu fui pisado. Eu fui pisado. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer, cara. Mano, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer, cara. Mano do céu. Eu morri, mano. Meu amigo do céu. Eu não sei se a gente volta à vida, tá ligado? Até porque a gente tem life zero aqui, né? Então, é. Eu acho que a gente basicamente morreu e não volta mais, meus amigos. Então, a gente tem que ficar em live. É. Beleza. Pelo menos esse foi o primeiro jogo de atacar o Titan, que eu consegui derrotar alguns Titãs, tá ligado? Então, tá ok. Vamos dar uma olhadinha aqui pelo mapa, mano. Foi bom a gente ter morrido, porque a gente nem tinha parado pra prestar atenção nas outras coisas, né, cara? Temos aqui o Gear Shop e temos esse Perk Shop aqui, mano. Ó, no Perk a gente consegue aqui mais agilidade, pelo que eu tô vendo, mais range e é mais ou menos isso, tá ligado? A gente gasta aparentemente aqui, eu acho que é Goldy, tá ligado? É, realmente, cara. A gente gasta ali, ó. A gente tem 205 e temos aqui um menu também, aparentemente. Default Gear. Ah, dá pra gente comprar outros Gears, então... No caso, aqui é onde a gente compra os Gears, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, a gente consegue tá roletando, mano. Só que pra roletar uma vez é 500. Daí a gente tem chance de pegar aqui um Mythical, Legendário, Épico, Raro e Comum. Da hora, hein, mano? Da hora. É bem dividido aqui, cara. Tem também aqui a Skin Shop, né? Onde a gente compra aqui, basicamente, algumas skins, né, cara? Basicamente de espadas aqui, né, mano? Isso aqui, cara? Espada do Itigo, tá ligado? Beleza, meu parceiro. Beleza. Interessante, mano. Da hora, cara. Da hora, da hora, da hora. Temos também aqui o Horse Shop, cara. Eu nem sabia que dava pra gente andar de cavalo, mano. Acho que eu não tenho... Ah, eu tenho um cavalo sim, cara. Vamos, então, voltar pra partida? Porque talvez algum botão lá, meus amigos, a gente consiga ir de cavalo, tá ligado? E tem esse modo aqui, mano. Free Roam. E tem esse Waves, tá ligado? Vamos nesse Waves pra ver como é que é, cara? Vamos vir, mano. Se bem que não tem ninguém vindo aqui, né, cara? É, eu não vou sozinho, não, mano. Eu vou me divertir aqui matando Titã, porque, meu parceiro, eu vou arriscar nada, mano. E no modo que a gente não gosta de fazer nada, né? Então vamos por aqui mesmo, mano. Provavelmente o modo de Waves, mano, deva vir, tipo, Titãs por Waves, tá ligado? Tipo, Wave 1. Aí, tipo, derrota 10 Titãs para passar pro Wave 2, tá ligado? Seria algo desse tipo, meus amigos. Então, mano. Enfim, quem quiser ver aí como é que funciona, cara, recomendo que dê uma olhada aí no jogo, tá ligado? Mais ou menos isso, meu parceiro. Porque o bagulho aqui é insano. Então, bora que bora. Eu tenho um botão aqui que aparentemente eu ativo o cavalo, tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano. Ahn... Ó, tem um botão aqui. Acho que foi o H. O H, mano. O H, a gente tem uma pistolinha aqui, cara. Tá ligado? Pra gente saber, ó. Aqui não tem Titã. Aí eu aperto aqui a paradinha e vai, tá ligado? Interessante, meus amigos. Interessante. Deixa eu ver se tem outro botão. Ó, o botão aqui, meus amigos. Basicamente o F, tá ligado? O F, a gente spaw no cavalo aqui, mano. Que isso, cara? Mas o cavalo é muito ruim aqui. Tem que pilotar, cara. Vai embora, cavalo. Pelo amor de Deus, mano. Como é que eu saio o cavalo aqui agora, cara? No CTRL. Interessante. Daí a gente vem aqui, aperta F aqui de novo. E na verdade, não, cara. Ah, meus amigos. Sei muito bem o que vai acontecer aqui agora, não, mano. Vamos sair por aí, que nem maluco. Procura aqui alguns Titãs, tá ligado? A gente tá no meio do nada, literalmente, né, mano? Ó, mas tô vendo um monte de nomezinho por aqui. Então provavelmente deve ter uns Titãs por aqui, mano. Nossa senhora, cara. Esse jogo tá muito bonitinho, cara. Mano, quando lançarem um jogo de Attack on Titan, meus amigos. Onde tem tipo um modo história, mano. Cara, vai ser um dos melhores jogos do Roblox. Isso eu posso afirmar, tá ligado? Vai ser algo realmente muito bom, meus amigos. Mas, ok, cara. Eu não quero andar de cavalo mais, não, mano. Eu quero deixar o cavalo por aqui, cara. Infelizmente, você vai de vez, cavalo. Eu não sei se tem como a gente meio que despalmar o cavalo, cara. Mas, beleza, mano. Os caras tá bom aqui, mano. Os caras tá derrotando muito Titã, cara. Um Titã ali, ó. Vou pegar mesmo o bracinho dele, meu parceiro. Se liga. Já perdeu o braço. Nossa, ele me pegou, mano. Eu vou morrer de novo, cara. Tá zoando comigo, mano. Alguém me salva, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Eu morri, cara. De novo, mano. Meu Deus do céu. É. Mesmo eu conseguindo derrotar alguns Titãs, Eu ainda continuo ruim aqui em jogos de Attack on Titan, meus amigos. Cara, mano. Estamos à procura de algum jogo de Attack on Titan que eu não morra, tá ligado? Porque é um negócio que é meio complicado, cara. Pelo que eu vi, a gente só tem uma vida lá também, né? Inclusive, cara. Se esse modo aqui de Waves, aquele modo é um modo, tipo, liberado. Esse Free Raw aqui, seria o que, meus amigos? A gente poderia testar, né, cara? Só que... É, é. A gente basicamente foi, né? Então, vamos ver o que é isso aqui, cara. Talvez seja um modo pra gente ganhar aqui alguma coisa gratuita, tá ligado? Free Play Map, aparentemente. Talvez seja só a gente no mapa, talvez, né, mano? É, aparentemente, pelo que eu tô entendendo, mano. Aqui é literalmente isso, cara. E trava muito, meus amigos. Então, cara, deixa pra lá, mano. Enfim, botou. Deixa o link na descrição do canal, porque eu tô ficando por aqui, meu parceiro. Então, mano, até a próxima. Valeu, falouos. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! Legenda Adriana Zanotto